Olá, tudo bem? Eu sou o professor Hidalgo Cálculo e hoje a gente vai começar mais uma aula de matemática e suas tecnologias. Eu sou negro, tenho 1,75m, tenho barba, uso óculos e estou com a camiseta do pré-inense eduque 2022. Aqui ao lado segue meu QR Code, caso alguém queira conhecer mais o meu trabalho, vai ser direcionado por um agregador de links logo ao lado, consta também meu Instagram e meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato. Sobre a aula de hoje, nós vamos dar continuidade aos estudos sobre plano cartesiano. O plano cartesiano e a ideia de gráficos é muito estudada e muito aplicada, então, nas provas do Enem. Ou seja, muitas questões trabalham com esse conceito de gráficos e de plano cartesiano e, consequentemente, de coordenadas, como a gente viu em aulas anteriores, em relação à cartografia e outras situações do cotidiano. Começando a aula de hoje, então, o que eu trago como proposta? A proposta é pensar sobre qual a distância, então, do seu objetivo. Aqui consta, na ilustração, um mapa e, aqui nesse mapa, nós temos, então, dois pontos, o ponto A à esquerda e o ponto B à direita. E esses dois pontos, então, a distância entre esses dois pontos, então, é unido por uma reta, um segmento de reta, que vai do ponto A ao ponto B. A indagação é essa. Qual a distância de seu objetivo? E, claro, hoje, como a gente vai trabalhar com o plano cartesiano, sistemas de coordenadas, a ideia, então, que nosso desenvolver, nosso raciocínio, que será desenvolvido hoje, seja associado, então, a conteúdo de matemática, certo? Conhecimento lógico-matemático. Então, vamos continuar aqui e ver, então, o que a gente vai estudar hoje, principalmente sobre aplicação, que é muito importante para que vocês, depois, tenham, então, um bom desempenho na prova do Enem. Lembrando, então, como nós vimos na aula passada, eu falei um pouco sobre coordenadas e é importante só aqui citar que as coordenadas, então, o sistema de coordenadas dentro do estudo de cartografia, então, tem toda uma base matemática antes, na sua construção e mesmo na sua aplicação. Então, é importante que a gente relembre isso sobre o sistema de coordenadas e como ele está intimamente associado com a matemática. O plano cartesiano. Aqui nós temos o plano cartesiano. O plano cartesiano, como eu falei na aula passada, então, é um sistema de coordenadas, eu tenho uma reta horizontal X e eu tenho uma reta vertical Y, certo? Uma perpendicular à outra, correto? Formando um ângulo reto. Aqui nesse novo desenho, eu tenho o quê? Eu tenho o plano cartesiano já com uma escala, ou seja, com uma numeração ali naquele ponto de intersecção entre as duas retas, ou seja, bem definido como origem. Na origem do sistema cartesiano, nós temos exatamente o ponto zero, zero. Quando X é zero, Y também é zero e sempre o referencial vai ser primeiro X, depois Y. Lembrando que à direita do zero, então, no eixo X, nós temos números positivos. À esquerda do zero, então, no eixo X, nós temos os números negativos. Em relação ao eixo Y, vertical, acima do zero, nós temos números positivos. Abaixo do zero, então, números negativos. Outra informação relevante também, que eu falei na aula passada, em relação a quadrantes, certo? O plano cartesiano divide um plano em quatro planos, ou seja, em quatro quadrantes. E aqui nessa figura, vocês veem, então, que no sentido anti-horário, eu tenho o primeiro quadrante, depois o segundo quadrante, o terceiro e o quarto quadrante consecutivamente, correto? Sempre no sentido anti-horário. E por isso, então, que tem aquela setinha, aquela flechinha azul ali, para que a gente possa fazer esse pensamento, então, e ter esse raciocínio sempre de pensar em quadrante no sentido anti-horário. Relembrando a questão dos ângulos também, então, como o plano cartesiano é formado por duas retas, e essas retas dividem, então, um plano em quatro quadrantes, cada um desses quadrantes, então, tem uma angulação. A angulação de cada um desses quadrantes é um ângulo de 90 graus. Então, cada quadrante tem 90 graus. Então, aqui, se a gente for fazer a associação, então, o primeiro quadrante de 0 a 90, depois de 90, 180, 180, 270, somando 90, eu tenho 360, que seria, então, a volta completa, seria um ângulo de volta completa. E aqui eu trago esse mapa. Nesse mapinha aqui, nós temos bem definido alguns pontos, e esses pontos, então, são pontos referenciais em relação a localizações. O que eu trouxe aqui como uma associação sobre coisas do nosso dia a dia, e coisas comuns, coisas, lugares onde a gente tende a circular, e todo mundo, então, de alguma forma ou de outra, em algum momento ou outro, vai em um desses locais, e por isso eu trouxe esses pontos, para que a gente se familiarize, então, com o estudo de funções, certo? De plano cartesiano, de marcação de pontos, de sistema de coordenadas, e consiga associar a um assunto comum do dia a dia. A gente vai analisar aqui o ponto onde eu tenho como referência aqui a escola. Vejam bem, a escola, ela tem um referencial X, um referencial Y. Se nós formos pegar essas linhas aqui, essas linhas de referências, como eu citei em aulas anteriores em relação à cartografia, nós temos um, dois, três. Então, X é três, para eu achar a referência, então, da escola. E Y, então, partindo do zero, zero, um, dois. Então, aqui, para referenciar, então, a escola, e aqui eu já acrescento, nesse próximo slide, a numeração. Nós vamos ter, então, quando X é três, Y é dois. Então, quando X é três e Y é dois, vai ser minha referência, então, meu par ordenado para determinar a localização da escola, e isso fazendo, claro, uma associação ao meu plano cartesiano com o mapa, correto? É importante lembrar que, se vocês pensarem numa questão de Enem, ou mesmo de concurso, ou mesmo de vestibular, muitas vezes não vai aparecer essa numeração, vai estar como no slide anterior. No slide anterior, nós não temos numeração nenhuma, mas, intuitivamente, a partir daquelas linhas, nós concluímos, nós deduzimos, então, qual a ordenação. Partindo da origem, claro, zero, zero. À direita, números positivos, à esquerda, números negativos, correto? Outra situação que também pode aparecer, é muito comum, é que alguns números sendo marcados no gráfico, alguns, não todos, aí a gente deduz, às vezes aparece ali, dois números negativos, um positivo, às vezes, em função de ter algum desenho dentro daquele sistema de coordenadas, a gente não vai ter todos os números, mas a gente consegue deduzir a partir de linhas, correto? Ou mesmo de proporção, às vezes, não tem as linhas, mas tem as proporções, e a gente consegue identificar isso de forma muito simples. Só visualizar e pegar a mesma proporção, o mesmo pedacinho, né? E a gente consegue determinar, então, de quanto em quanto está indo esse grafo, de quanto em quanto é essa escala, correto? É importante que vocês tenham essa propriedade, então, o objetivo aqui também é instrumentalizar vocês, para que vocês, então, cheguem na prova e identifiquem isso num gráfico, correto? Aqui, eu peguei outro ponto referencial, o banco. E o banco, nós temos outra referência. Vejam bem, quando o X, aqui, para eu determinar a localização do banco, é menos 3, eu tenho Y igual a 2. E esse referencial, então, para o banco, será X menos 3, Y, 2. Esses dois números são dois números reais, que, então, determinam, certo? É um par ordenado que determina a localização, então, do banco. Aqui, vamos para a prefeitura, a prefeitura aqui está em verde, então, a gente pode pensar aqui, pensando no menos 2, quando o X é menos 2, Y é menos 3, e esse par ordenado, esses dois números reais, fazem, então, definem, então, a localização, então, da prefeitura no nosso plano cartesiano aqui, que eu vou chamar de mapa, nosso mapa aqui construído, para que a gente define, então, cada localização aqui proposta, correto? E agora, nós temos a igreja. Na igreja, nós temos, então, a relação aqui, de par ordenado, quando X é 3, Y é menos 2. Então, quando X é 3, Y é menos 2, e esse, então, é o par ordenado que define a localização da igreja. Vejam que, para cada ponto, nosso mapa referencial, e aqui, pegando os conhecimentos, trazendo também a ideia sobre cartografia, que nós falamos em aulas anteriores, é importante a gente identificar a localização, e aqui a gente se apropria, por exemplo, de alguns conhecimentos que nós vimos na aula anterior e nessa aula. Por exemplo, se eu quiser pensar, se eu for pensar na escola e quiser determinar qual quadrante a escola, em qual quadrante a escola está, em relação ao plano cartesiano nosso aqui, com origem 00, a escola está no primeiro quadrante, correto? Se nós formos pensar no banco, o banco, então, está ali no segundo quadrante. A prefeitura, a prefeitura, então, está no terceiro quadrante. E aqui, então, a igreja, no quarto quadrante, correto? Ainda vale salientar, então, que a referência, o par ordenado que define, então, o centro da cidade, eu vou chamar de centro da cidade, que é, então, essa referência aqui, é exatamente no ponto 00, na referência 00, quando X é 0, Y também é 0, então, aquele é o ponto do centro, correto? A origem do sistema cartesiano. Então, aqui a gente vai dar continuidade, certo? É importante que vocês pensem sobre isso, façam as devidas anotações, e muito importante também que vocês se apropriem, certo? Se instrumentalizem desses conceitos que parecem, assim, não serem tão importantes, mas são fundamentais para que vocês tenham a capacidade de interpretar, correto? Interpretar e extrair do gráfico as informações necessárias para que vocês obtenham, então, cheguem na resposta correta. E aqui eu trago para vocês algo que, até o momento, a gente não havia trabalhado, que é o Teorema de Pitágoras. Então, a gente vai começar, no primeiro momento, fazendo uma leitura, e depois a gente vai fazer uma leitura, que é 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 aquele onde há um ângulo de 90 graus, que chamamos de ângulo reto, daí o nome triângulo retângulo. Para compreender, veja, abaixa a figura. Então, aqui, gente, nessa figura, nós temos um triângulo retângulo. E a definição dele é triângulo retângulo, justamente porque ele tem um ângulo reto. Vejam bem essa simbologia. Essa simbologia, em aulas anteriores, então, eu afirmei que aquele quadradinho, certo? Com um ponto no meio, define, então, um ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus tem o nome de ângulo reto, correto? É importante ver também que nós temos uma cateto e cateto como sendo as paredes, como sendo os lados que encostam nesse ângulo reto. Ou seja, os lados que compõem ou que encostam nesse ângulo reto, nesse ângulo de 90 graus, formam os catetos, certo? Cateto e cateto, respectivamente. Já a hipotenusa, e aqui convencionada por H, a hipotenusa é o lado maior. Sempre a hipotenusa será o lado maior no triângulo retângulo. Também existe a ideia, então, alguns professores propõem que vocês, então, memorizem como a hipotenusa sendo o lado oposto ao ângulo reto. Nós temos um ângulo reto aqui. O lado oposto ao ângulo reto será a hipotenusa. Então, lado oposto ao ângulo reto ou o lado maior vai ser a hipotenusa. Os lados que encostam, então, no ângulo reto são denominados catetos. Aqui ao lado, gente, eu tenho o quê? Então, o teorema por si só. Nós temos aqui que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, correto? Então, é importante que vocês tenham essa ideia de hipotenusa, cateto e cateto, e muitos professores irão utilizar outras notações. É possível utilizar, então, A como hipotenusa e B e C, respectivamente, como catetos. Também isso a gente encontra nos estudos de matemática e mesmo de física. São muito comuns aparecer, é muito comum aparecer outras notações, mas é o mesmo teorema. É importante pensar também sobre a questão do triângulo. O que é um triângulo, por definição? Triângulo é uma linha poligonal fechada. Uma linha poligonal fechada é um triângulo. No entanto, tem uma característica, então, tem uma coisa que define esse triângulo, que é uma linha poligonal fechada de três lados. Então, é um polígono de três lados. Sempre quando a gente pensar em triângulo, será um polígono de três lados. Neste caso aqui, para este triângulo, então, é um triângulo retângulo. O que diz o teorema? É importante a gente retomar, então, para ver como é essa aplicabilidade do teorema e o que ele nos diz. Bem, ele nos diz o seguinte, que eu tendo a hipotenusa e os dois catetos, ou melhor, eu aplicando aquela fórmula e não tendo uma daquelas variáveis, ou seja, não sabendo um dos catetos ou não sabendo qual é a hipotenusa, eu tenho só uma variável, eu posso, então, jogar ali na fórmula os valores que eu tenho, então, e concluir e achar o outro valor, então, a variável que eu não sei. Correto? A partir desse conhecimento, agora a gente volta ali para o nosso gráfico, para o nosso mapa, e a gente começa a pensar sobre a aplicabilidade, ou seja, vamos dar sentido ao nosso conhecimento dentro do nosso mapa, ok? Então, aqui eu trago uma proposta de exercício que eu mesmo criei a partir do nosso conhecimento construído nas últimas duas ou três aulas, correto? O que eu trago para vocês, então? A questão é calcular a distância entre a casa e o centro da cidade. Vejam bem, a casa, onde fica a casa? Aqui eu marquei um outro ponto, e esse ponto antes não estava aqui, esse outro ponto aqui, onde eu tenho x menos 4 e y menos 3. Determinei esse ponto aqui e quero saber a distância da casa até o centro da cidade. E no próximo slide eu consigo visualizar exatamente essa distância, que parte da casa e vai até o centro da cidade. O que acontece? A partir desse momento, e aí é uma coisa que vocês têm que se instrumentalizar, se habituar a visualizar na matemática, formas geométricas. A partir desse momento, eu consigo visualizar o quê? Um triângulo retângulo, com ângulo reto nesse cantinho aqui. E no próximo slide eu vou destacar exatamente isso, destacar exatamente esse triângulo retângulo. Então, aqui nós temos em destaque o triângulo retângulo em questão. Então, eu coloquei numa cor diferente aqui, para vocês vai aparecer um bege ou um rosa, mas então eu tenho aqui esse triângulo retângulo, eu fiz então uma consideração, aqui eu puxei, desloquei esse triângulo retângulo, para que a gente possa visualizar. E vejam que questões como essa, a gente tem que ter a propriedade, então, tem que se instrumentalizar para conseguir extrair as informações e aplicar nosso conhecimento. Então, aqui, o que eu desenhei aqui foi um triângulo retângulo, eu puxei então esse desenho ao lado, e agora eu posso, a partir do conhecimento já construído, definir quem é cateto e quem é hipotenusa. Eu sei então que os dois lados, que fazem parede ou encostam no ângulo reto, são catetos, e aqui eu tenho cateto e cateto, respectivamente, e o lado maior, ou oposto ao ângulo reto, é a minha hipotenusa. Vejam bem, a gente consegue, a partir desse conhecimento, definir quais são as medidas dos catetos, para que a gente possa, então, determinar a distância da nossa casa, ou da casa ali, que é o ponto em questão, até o centro. Como é que a gente faz isso? Se a gente pensar nesse cateto aqui, vou chamar de cateto, cateto 1, pode ser, nesse cateto aqui, para essa lateral, então, esse cateto vertical aqui, nós vamos estar pegando essa referência aqui, então, e essa referência tem quantas unidades? E vejam que a gente pode inferir, pode extrair essa informação, independente do número, basta ver a escala, nós temos uma, duas, três, três unidades, ou mesmo, então, a gente pode rebater a informação para cá, para o eixo Y, e ver que tem uma, duas, três unidades, ou seja, três unidades de distância. No caso, como a escala aqui está em quilômetros, porque o enunciado está nos dando, nos pedindo que a gente faça, e deu a resposta em quilômetros, nós podemos deduzir, então, que a distância desse cateto, então, aliás, da casa até esse ponto, ou a medida desse cateto, é três, e no caso, três quilômetros, que é a unidade dada no enunciado. Na parte de cima, é bem simples, basta ver a numeração, do zero, que é a origem, até o canto aqui, que seria a localização do nosso ângulo reto, são quatro unidades, nós podemos ver pela numeração, ou mesmo ver pela escala, um, dois, três, quatro. Basta ver pela escala, e isso é importante que vocês também se apropriem, porque muitas vezes, e o comum é que não esteja toda a numeração ali, ou às vezes, numeração alguma, mas que vocês, olhando as proporções e as distâncias, consigam determinar quais são os valores que estão ali. A partir desse conhecimento, eu sei que o cateto, então, esse cateto vertical é três, correto? Porque eu extraí esse conhecimento daqui, e esse cateto aqui, horizontal, é quatro. E agora eu pego o Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? Que H² é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma substituição. E fazendo essa substituição, o que eu tenho? Então, eu tenho H², que é a distância da casa até o centro, que é o que eu quero descobrir, e vou substituir exatamente a informação que eu já tenho, que são dos dois catetos, respectivamente. Um mede três quilômetros, o outro mede quatro quilômetros. A unidade aqui não precisa colocar, é claro, e a gente vai simplificar utilizando somente os números, os números três e quatro, respectivamente. Então, aqui eu tenho que H² é igual a 3² mais 4², ambos catetos. Então, H² é igual, como 3² é 9 e 4² é 16, então, a linha de baixo aqui vai ficar 9 mais 16. Então, a hipotenusa ao quadrado, que é o nosso H², vai ser igual a 25, porque 9 mais 16 é igual a 25. Quando eu chego nesse momento aqui, eu tenho H². E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar a minha variável que eu não sei. A variável que eu não sei é o H. No entanto, ela está com aquele H² ali, nos atrapalhando, vamos dizer assim, porque a gente quer isolar ela e ela está com aquele expoente nos incomodando, a gente precisa isolar e tirar ele dali. Quando a gente faz esse processo, vejam bem, eu faço uma transição, eu mudo o lado daquela operação. E a operação inversa, então, de potenciação é raiz. Então, aquele H² passa a ser raiz quadrada de 25. E agora eu tenho a minha variável isolada. Eu consigo determinar o valor da minha hipotenusa. Vejam bem. A hipotenusa, o H, vai ser igual à raiz quadrada de 25. Então, o H vai ser igual a 5 quilômetros. 5 quilômetros. O que acontece? A partir desse momento, eu consegui, aplicando o conhecimento de Teorema de Pitágoras, aplicando o conhecimento de sistemas de coordenadas, aplicando o conhecimento do que é um triângulo, e, principalmente, neste caso, o que é um triângulo retângulo, eu consigo, então, determinar o quê? A distância entre dois pontos. No caso do nosso exemplo aqui, o ponto era a casa até o centro. Correto? Vejo que é importante vocês, então, se habituarem a interpretar, extrair as informações corretas, e aplicar o conhecimento já adquirido para uma questão um pouco mais elaborada como esta. Correto? Então, a proposta de hoje era, então, o que eu trouxe, era pensar sobre a distância de seu objetivo. Então, qual a distância do seu objetivo? E, claro, o nosso objeto de estudo aqui é a matemática, é sempre pensando sobre o nosso conhecimento, então, construído, que é conhecimento sobre cartografia, sistema de coordenadas, plano cartesiano. Hoje também vimos Teorema de Pitágoras. Então, a gente consegue, a partir desse conhecimento, determinar exatamente isso. A distância entre dois pontos. A distância que você, então, quer se deslocar, no caso do ponto A ao ponto B. O nosso exemplo, no caso ali, era da casa até o centro. Mas, usando hoje recursos de aplicativos, enfim, GPS, vocês conseguem determinar, antes mesmo de sair de casa, qual o distanciamento que vocês têm que percorrer para chegar no seu objetivo. Então, a resposta aqui para o nosso fechamento, para a nossa conclusão da nossa aula, é que, utilizando, então, os conhecimentos matemáticos sobre plano cartesiano, formas geométricas e teorema de Pitágoras, nós conseguimos, sim, determinar, então, a distância entre dois pontos, e, no caso aqui, do nosso objetivo, que pode ser sair de casa até o trabalho, pode ser sair de casa até a igreja, pode ser sair de casa até o centro da cidade, como a gente fez, então, no exercício proposto. Eu sou o professor Hidalgo Cálculo, essa foi a aula de hoje, agradeço a atenção de todos vocês, aqui eu, então, vou estar referenciando novamente meu QR Code, que, caso vocês queiram conhecer mais sobre o meu trabalho, serão direcionados, então, por um agregador de links, ao lado, segue meu e-mail e meu Instagram, correto? Agradeço a atenção de vocês, partiu passar, até a próxima, feito! Tchau, 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 tchau Obrigado.